O treinamento reuniu policiais civis de Uberlândia, Araguaria e Ituiutaba para aperfeiçoar táticas de armamento de porte velado com pistolas modernas. A polícia civil tem um viés investigativo e a investigação via de regra é discreta, é o famoso comendo pelas beiradas. E exatamente por causa disso que nós estamos qualificando os nossos policiais para a modalidade de saque velado. A pessoa não está com o seu armamento de forma ostensiva, ela está usando o armamento de forma dissimulada. Daí a necessidade do policial estar com o porte velado, ser adestrado para esse tipo de atividade. A polícia civil está sempre inovando em armamentos e treinamentos avançados aqui no estado. A polícia civil de Minas Gerais investiu altos valores na aquisição de equipamentos, principalmente pistolas. Pistolas hoje das mais modernas que nós temos no mundo. E a finalidade deste treinamento, dentro de uma jornada de vários treinamentos, é exatamente qualificar o nosso policial civil para o emprego deste armamento de altíssimo nível, extremamente moderno que é. A polícia civil, preocupada com o adestramento dos nossos investigadores, dos nossos policiais, está proporcionando ao 9º Departamento de Polícia Civil esta oportunidade ímpar de treinamento com essas pistolas. Pistolas, como eu disse, são o que há de mais moderno hoje no mundo. Então, nós temos a necessidade de termos o nosso pessoal devidamente qualificado para utilizá-lo. Utilizá-la em prol da segurança da população aqui do Triângulo Mineiro. A nona região de polícia civil foi uma das que recebeu os novos armamentos enviados pelo governo do estado. São pistolas de polímero, de última geração, que foram entregues em um último lote no mês de outubro. E por isso, o treinamento se faz necessário aqui na cidade de Uberlândia. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado, a segunda frota de veículos. Estamos em uma posição extremamente estratégica. Então, a priorização de Uberlândia, não só para o fornecimento deste armamento, como o adestramento dos seus policiais, visa exatamente o que? Esses dois requisitos. O tamanho da cidade, a população, situação estratégica e, é claro, o combate sistêmico que estamos fazendo contra as organizações criminosas. Um outro ponto importante destes treinamentos é garantir mais segurança à população mineira. Nós já tivemos aqui em Uberlândia prisões contra várias pessoas de periculosidade nacional, como, por exemplo, conselheiros, que seria o alto nível do Comando Vermelho, que foram presos aqui em Uberlândia. E quando eles foram presos, não havia um policial escrito polícia. Eram policiais velados, policiais discretos, que estavam infiltrados em determinado local e efetuaram a prisão dessa pessoa. Então, nessas circunstâncias, é necessário o quê? O porte velado. E se tiver alguma reação, o policial estará, então, capacitado para reagir a esta agressão injusta do momento da prisão.